Meus amigos, boa noite a todos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Na noite de hoje, nós faremos juntos uma reflexão em torno de um tema bastante interessante, que é a reencarnação. Naturalmente, há muito assunto a ser tratado. Mas a nossa reflexão vai se basear no livro Missionários da Luz, o capítulo 12 e o capítulo 13. Nesses dois capítulos, André Luiz narra a sua experiência a respeito dos trabalhos de reencarnação que se realizam na colônia Nosso Lar. E ele começa fazendo uma visita. Ele faz uma visita ao Instituto de Planejamento de Reencarnações. Esse instituto fica na colônia Nosso Lar, no Ministério de Esclarecimento. E quando André Luiz, acompanhado de Alexandre, que é o instrutor, adentram essa nobre instituição, ele começa a perceber vários detalhes. Primeiramente, ele observa que há muitos trabalhadores de nosso lar que lá estão, todos eles interessados na própria reencarnação. Estão ali fazendo planos para a reencarnação. Observa também que nas mãos de quase todos eles havia uma espécie de rolo, uma espécie de um pergaminho. E Alexandre é quem vai explicar a André Luiz, dizendo que se trata de mapas das formas orgânicas. É um esboço, é um planejamento do futuro corpo que esses espíritos vão se utilizar aqui na Terra, na próxima encarnação. Mas além desses trabalhadores que estão ali esboçando, planejando o próprio renascimento, há também diversos tarefeiros de nosso lar que estão preparando a reencarnação de amigos, de familiares, espíritos que não estão em condição de realizarem esse próprio trabalho. Então, eles estão fazendo o serviço de intercessão. Estão preparando a reencarnação desses amigos. André Luiz recebe algumas informações interessantes sobre reencarnação. Diz o instrutor Alexandre, que grande percentagem de espíritos renascem na Terra em moldes padronizados, obedecendo apenas os impulsos evolutivos. Mas existe uma outra percentagem de espíritos que renascem com um processo individual, particular. São os espíritos que realizam grandes tarefas ou outras realizações que vão influenciar mais gente. Então, André Luiz começa a entender que nenhuma reencarnação é igual à outra. Embora todas obedeçam a mesma lei, cada reencarnação, cada renascimento na Terra tem a sua particularidade. O instrutor diz assim, Você pode também observar, André, que na Terra, embora todas as desencarnações estejam obedecendo a uma mesma lei, não existe uma desencarnação igual à outra. Porque o espírito desencarnante, ele influencia no fenômeno da morte, as suas conquistas, a sua bagagem, o tipo de vida que teve, o seu estado mental. Então, não existe nenhuma desencarnação igual à outra. Cada desencarnação na Terra tem as suas particularidades. Da mesma maneira, acontece com a reencarnação. Cada espírito reencarnante tem o seu mundo íntimo, a sua bagagem, o seu aprendizado, as suas necessidades próprias. Então, cada fenômeno reencarnatório é um fenômeno único. Não existem fenômenos idênticos. Então, ele percebe que muitos espíritos renascem em um plano reencarnatório sem grandes detalhes. Enquanto que outros, que vão realizar algumas tarefas específicas, esses têm os traços reencarnatórios, os planos, os estudos reencarnatórios, mas pormenorizados. Alexandre dá, por exemplo, um exemplo interessante. Ele diz assim, há espíritos que vão renascer para cumprir determinadas tarefas numa área profissional. São os indivíduos que reencarnam com uma tarefa no campo da profissão. Então, desde cedo, esse espírito já vai ser arrastado para essa profissão. Ele já vai ser conduzido para essa tarefa. Enquanto que muitos espíritos renascem na Terra sem planos dessa ordem. Vão trabalhar, vão desenvolver qualquer atividade profissional. A que surgir, a que aparecer no contexto onde esse espírito vive. Então, mostrando para nós que cada renascimento tem a sua particularidade. André Luiz começa, então, a visitar esse instituto. E o primeiro indivíduo que ele conhece é o Silvério. Ele é apresentado a André Luiz e Silvério começa a falar dos seus planos reencarnatórios. O que é interessante no caso do Silvério é que Silvério está muito temeroso. Ele tem receio de voltar à Terra, de renascer aqui no mundo físico. Ele diz para André que tem medo de falhar, que receia estar submetido às leis da matéria. Estar sujeitado às necessidades de um corpo físico. Isso, aliás, não é novidade para André Luiz. Porque logo que André Luiz sai do hospital onde ele foi tratado, ele vai residir na casa de Dona Laura, a mãe de Lízias, o enfermeiro. E lá no livro Nosso Lar, Dona Laura, André Luiz descreve que Dona Laura, chega o momento dela reencarnar, ela se despede da família, se despede dele. E ele ouve Dona Laura dizer que está muito receosa de renascer na Terra. Que ela tem um certo medo de voltar à vida física. E ela chega a dizer que ela pediu dos instrutores muito cuidado com o material genético, com a lei da hereditariedade. Porque ela sabe que ela vai se submeter a essa lei. Mas ela quer um trabalho todo em cima disso, para que o corpo que ela vai utilizar aqui na Terra, seja um instrumento apto às tarefas que ela vai desenvolver. Então, Dona Laura já havia dito para ele que também tinha esse receio de voltar. Aliás, é um fenômeno curioso. Quando nós estamos aqui na Terra, reencarnados, quando vai chegando e se aproximando, não é? O nosso retorno, através da morte, nós sentimos um certo receio. Embora espíritas de São José do Rio Preto não têm medo de morrer, não é? Mas a gente fica assim, receoso, não é? Morrer. Tem gente que nem gosta de falar no assunto. O que eu vou encontrar do outro lado? Como vai ser? Então, o espírito reencarnado tem medo da desencarnação. E o curioso é que os espíritos que estão na vida espiritual, quando chega o momento de voltarem à Terra para a reencarnação, eles também sentem o mesmo temor. Voltar. Será que eu vou conseguir? O desconhecido. Existe um plano, mas tantas coisas eu vou ter que enfrentar. O espírito lá enfrenta também o mesmo receio. O Silvério, então, tem medo de reencarnar. Ele falhou muitas vezes. E ele, o Silvério, mostra o plano do corpo físico que ele vai usar aqui na Terra. E ele diz para André Luiz que ele solicitou, junto dos arquitetos, dos espíritos que estão elaborando a sua reencarnação, ele solicitou uma deficiência em uma das pernas. Ele vai ter uma certa dificuldade para se locomover, para andar. E isso é solicitação dele. Ele diz assim para o André Luiz, Eu falhei em todas as existências anteriores. E eu sei que esse retorno agora é muito importante para mim. E eu não quero falhar. Por isso, eu quero algo que me lembre das minhas quedas. Algo que me faça pensar na minha limitação, na minha fragilidade. Então, ele está solicitando essa deficiência que ele vai enfrentar aqui na Terra. André Luiz visita todo o Instituto e fica maravilhado com as máquinas, os computadores todos de última geração, uma aparelhagem grandiosa, diversos espíritos técnicos em preparar a reencarnação, em preparar os corpos físicos que os espíritos vão renascer. Enfim, André Luiz deslumbra lá uma atividade imensa. E seguindo esse aprendizado, ele ouve uma coisa muito interessante do Alexandre. O Alexandre diz assim para ele, André, aqui na vida espiritual, Os heróis na promessa fraquejam na realização. Os heróis na promessa fraquejam na realização. Ou seja, aqui no mundo espiritual, os espíritos são heróis na promessa. Eles fazem plano, pedem ajuda, estabelecem metas, querem voltar, querem aprender, querem evoluir. Mas quando renascem na terra e vão enfrentar as lutas necessárias, muitas delas solicitadas por eles mesmos, muitas vezes eles fracassam. Se revoltam, passam a vida lamentando, reclamando das injunções dolorosas, esquecidos de que tudo isso foi devidamente planejado e organizado por eles e pelos seus amigos espirituais. Então veja o caso do Silvério, meus amigos. Ele mesmo solicitou a deficiência. Agora, quando ele estiver aqui, enfrentando a luta necessária, ele vai lamentar, ele vai reclamar, ele vai comparar a vida dele com a vida das demais pessoas, vai pensar se Deus não esqueceu dele, vai se revoltar contra as situações difíceis do caminho, não é? Então isso é um lembrete para que nós possamos refletir sobre o sentido da nossa vida. Entendendo, à luz da doutrina espírita, que não existe o acaso. Tudo tem uma razão de ser. A vida não é um acidente, Deus não é um jogador de dados. Então, tudo o que nos acontece é estabelecido pela lei divina. E a lei divina não erra. A lei divina realiza para nós exatamente aquilo que nós precisamos experimentar. Então, Alexandre diz, os heróis aqui quase sempre fracassam do lado de lá. E ele continua conversando com André Luiz e diz assim, André, são muitos poucos, aliás, são raros os espíritos que reencarnam na Terra e depois voltam para cá, para a nossa colônia, na situação de completistas. E o André Luiz ouve essa palavra, não sabe o que significa e pergunta, eles retornam na condição de espíritos completistas? O que significa isso, Alexandre? O que é um espírito completista? E aí, o Alexandre responde dizendo assim, é o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. O completista pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso. Então, olha que interessante. O completista é aquele espírito que renasceu na Terra e aproveitou 100% as suas oportunidades reencarnatórias. É aquele que fez tudo o que precisava fazer. É aquele que aprendeu exatamente a lição que a vida lhe ofereceu. E quando o espírito alcança esse estágio, quando ele é um completista, ele vai reencarnar novamente na Terra quando ele desejar. E ele pode escolher o tipo de vida, o tipo de corpo, como vai ser a sua existência. Tudo é decisão dele. Já imaginaram que maravilha a gente poder escolher a reencarnação futura? Como é que nós vamos vir na Terra? O que você pediria na próxima encarnação? Se você pudesse escolher? Ah, eu queria ser muito rico. Mulher vai dizer assim, na próxima encarnação eu quero nascer homem. Mulher de novo? Sofrer de novo? Não. Já sei, vou ser homem. Eu vou querer cabelo, viu abelho, né? Quero um topete assim, igual desse moço aqui, alto, né? Nada de careca, não é? Espíritos ainda infantis que nós somos, se nós fôssemos escolher, nós vamos fazer esse caminho das ilusões terrenas. Ah, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero ser assim, quero ter uma vida assim. tudo visando, não é? Os equívocos. Os espíritos completistas têm a liberdade de escolher como vai ser a vida deles. Agora, o que será que eles pedem, gente? O André Luiz ficou curioso e perguntou, o que um completista pede? Não é? Veja como a visão deles é diferente da nossa, não é? Então, veja o que os espíritos completistas solicitam quando vão reencarnar. Eles querem corpo saudável, resistência, equilíbrio, durabilidade, fortaleza, pedem para atenuar o magnetismo pessoal e evitam a beleza física. Então, veja que eles pedem tudo o contrário do que nós pediríamos, não é? Na ilusão de querer aproveitar a vida, nós iríamos pedir beleza, riqueza, facilidade. Eles pedem o contrário. Eu digo, confesso a vocês, que eu fiquei feliz quando eu li lá que o completista evita a beleza física. Porque, de repente, nós, os feinhos, a gente até pode ter uma esperança, não é? Que a gente é feinho assim, porque é completista, gente. Não é? A gente fica assim, meio feliz, não é? Dá para imaginar, não é? Brincadeira, mas veja como esses espíritos que têm responsabilidade, quando eles renascem, eles tentam evitar tudo o que possam desviá-los do caminho. Tudo o que possa tirá-los da rota que eles precisam realizar as tarefas. Até o magnetismo pessoal, eles pedem para atenuar, para passarem assim no anonimato, sem muita percepção, a fim de focarem exatamente aquilo que eles precisam realizar, não é? A visão é totalmente diferente. André Luiz continua visitando o Instituto e ele conhece agora uma senhora. Ela diz assim, mostrando para ele, para Alexandre, o planejamento do corpo que ela vai ter aqui na Terra. Então, ela diz assim, preciso fugir de qualquer possibilidade de queda. e a harmonia física me perturbaria as atividades. O caso dessa senhora é muito interessante. Ela falhou nas encarnações anteriores exatamente no campo da afetividade, da sexualidade, não é? Usando um instrumento que era o corpo. Ela renasceu algumas vezes com muita beleza física. Então, beleza física é, de certa maneira, um certo poder. E ela usava disso, não é? Então, ela abandonou muitos homens, destruiu famílias, derramou muitas lágrimas. Enfim, ela abusou dessa beleza física. Consciente agora da necessidade da reencarnação, do caminho que ela deve trilhar, não é? De se liberar dos erros do passado, ela insiste com os benfeitores para que, quando ela entrar na adolescência e juventude, ela tenha aqui na Terra uma desfunção da glândula tireoide. Então, essa desfunção vai tirar a harmonia física. Ela não vai ter beleza, ela vai ter o organismo todo alterado por causa da doença da tireoide, mas ela que solicitou, ela, junto aos benfeitores, chegou à conclusão de que, se ela não tivesse esse empecilho, ela, conhecendo as fragilidades que carrega, poderia incidir nos mesmos erros. Então, veja, não é? Estabelecendo tudo isso lá, quando esta jovem renascer e alcançar a juventude, ela vai enfrentar o problema. E aí, se ela não tiver força moral, se ela não tiver compreensão, não é? Ela vai brigar com a vida, vai ficar uma pessoa amarga, revoltada, e não vai aproveitar devidamente o plano reencarnatório. Aí que a gente precisa pensar como é importante uma religião na nossa vida. E, sobretudo, uma religião como a nossa, que abre os horizontes, que faz entender o sentido da vida, a lei das reencarnações, as nossas expiações, as nossas provas, mostrando que tudo tem um sentido, que não é castigar, não é fazer sofrer, mas é educar, é promover o indivíduo para uma vida melhor. melhor. Mas, muitas vezes, para acontecer essa promoção, o espírito, às vezes, precisa vivenciar essas situações difíceis. Isso é necessário para ele avaliar muita coisa, para no sofrimento, na luta, ele aprender valores que, até então, ele não conseguiu amealhar. Então, tudo realmente está certo, não é? Tudo tem uma razão de ser. Esse outro senhor é um caso também interessante, o André Luiz começa a conversar com ele e, olha lá, tem o projeto do corpo futuro, mas ele vai reencarnar e vai sofrer de uma úlcera durante toda a existência. Então, ele vai sentir sempre aquela dor no abdômen, aquela queimação, aquele ardor, vai ser uma pessoa com muita dificuldade na alimentação, para ingerir os alimentos, vai sofrer com isso. E André Luiz fica interessado no caso, porque André Luiz foi médico, não é? Aqui na Terra. Então, ele já está estabelecendo a enfermidade que ele vai enfrentar a vida inteira. E aí, o indivíduo conta a história dele. numa encarnação anterior, ele se envolveu num problema lá com os amigos e, num momento de ódio, de descontrole, ele tira a vida de um desses amigos. E a morte desse amigo acontece porque ele assassina o amigo a facadas, exatamente no abdômen. Não é? E agora, ele vai renascer com essa enfermidade devido a esse problema do passado. Vamos abrir um parêntese aqui. Ninguém vai sair por aí dizendo assim, ó, eu fui lá no Kardec e o orador falou que quem tem úlcera matou a facada na outra vida. Não é verdade, hein, gente? Há várias causas para o indivíduo ter úlcera. Lembra que nós falamos nenhuma reencarnação é igual à outra. Esse é o caso desse indivíduo. Mas tem gente que pode ter úlcera porque é muito ansioso, porque tem uma alimentação totalmente descontrolada. Há várias causas. A dele é o passado, é esse assassinato. Certo? E interessante é Alexandre dizer que ele chegou no mundo espiritual, sofreu muito no umbral, foi recolhido em nosso lar, ficou nas câmaras de retificação e, quando ele tomou consciência, ele começou a trabalhar, trabalhar, trabalhou muito por anos e anos consecutivos em nosso lar. Então, o retorno dele foi avaliado pelo próprio Alexandre e ele, devido ao muito trabalho lá, não vai precisar experimentar aqui uma morte brusca, violenta, como ele infligiu ao amigo. Ele já está pagando isso com trabalho e nem vai precisar ter uma complicação maior. Vai ter apenas a úlcera, que ele faz questão de ter, para ficar como um lembrete. Quando ele tiver a dor e sofrer no inconsciente dele, isso vai mostrar cuidado, não é? Equilíbrio, presta atenção, é uma forma de advertência. Veja quanta coisa, meus amigos, existe nesses processos reencarnatórios, não é? André Luiz conhece uma outra senhora, Anacleta. O caso dessa senhora é muito, muito interessante, muito interessante, porque envolve relacionamento familiar, que é o que a gente tem, não é? Quais foram os erros dessa mulher? Ela errou no campo familiar. Quais foram os erros? Alexandre vai enumerando. Excesso de meiguice. Você pode e deve amar os seus filhos, mas se você exceder nesse amor, esse excesso de meiguice prejudica. O amor, uma das facetas do amor é também energia, onde é preciso educar, não é? Agora, ela excedeu em meiguice, ela teve uma super proteção com as crianças, ela não deixava ninguém dizer nada, nada era uma proteção absurda. Ela tinha sempre uma ação contrária à do esposo. O esposo era um indivíduo mais experiente, mais vivido, e ele dizia assim para ela, por exemplo, querida, nossos filhos já estão na adolescência, juventude, vamos colocá-los em uma função nas nossas empresas, era uma família muito rica, eles precisam aprender o trabalho, é eles que vão herdar tudo isso, eles têm que estar preparados. Ela dizia assim, o quê? para que nós construímos esse império então? Filho meu não nasceu para trabalhar, filho meu vai desfrutar do que nós construímos, de jeito nenhum, e impedia os meninos do trabalho, não é? Não deixava, o esposo tentava, mas ela era a mãe e era uma verdadeira leoa, não é? Não deixava o marido nem chegar perto. Nunca, não impôs limites aos filhos e nunca deu a eles deveres, ou seja, jovens, ricos, com muitas possibilidades, uma mãe que passava a mão na cabeça e deixava fazer tudo e ainda protegia, o resultado foi tragédia. Quatro filhos, todos desencarnaram em situações muito complicadas, dois envolvidos num acidente onde um terceiro morreu, um envolvido com drogas se suicidou e uma jovem com vários problemas também desencarnou todos problemáticos. No mundo espiritual, Anacleta, depois de muito sofrer, de entender que os filhos sofriam porque ela colaborou com isso, ela então tomou consciência e não havia outro caminho se não reencarnar. Fazer um plano, trazer novamente esses filhos junto dela, ela que os conduziu ao caminho errado, vai recebê-los novamente para agora encaminhá-los no caminho certo. Então, auxiliada pelos benfeitores, ela esboça todo um plano reencarnatório. Agora, meus amigos, vejamos como é que vai ser a vida dessa senhora. Veja lá. Programa reencarnatório. Dois filhos vão ser paralíticos, são os dois que estão envolvidos na morte de um outro rapaz. Um filho vai ser débil mental, é exatamente o que envolvido com as drogas se suicidou. E a menina vai nascer com muitas necessidades também, mas vai ser a melhorzinha da família. O casamento dela, ela vai ter uma viúvez precoce. Então, veja, ela tinha um esposo muito bom, amigo, companheiro, e ela deixou sempre do lado. Hoje, ela vai casar com o mesmo indivíduo, só que ele vai desencarnar cedo. E ela que fez toda aquela confusão, vai ficar para realizar o trabalho. O esposo desencarnando vai ficar no mundo espiritual ajudando. Agora, o curioso é que ele queria ficar aqui para ajudá-la. E os instrutores disseram, não, ela precisa sozinha. Se houver uma ajuda mais próxima, ela vai falhar de novo. Então, olha só como tudo é estabelecido vendo exatamente as nossas necessidades. E ela vai viver essa vida de luta, de problemas. Esses casos, meus amigos, existem, e muitos. Nós estamos atendendo lá em Botupuranga uma família, a senhora que veio do Nordeste, ela trabalha na reciclagem de lixo. Viúva, o marido morreu. Três crianças, as crianças estão lá na instituição, todas as crianças com problema de saúde, crianças com muitas dificuldades, e ela entra às sete da manhã na reciclagem de lixo, sai às seis da tarde, é aquela vida corrida, corrida, não é? Vive numa situação de miséria, porque ela tem aquele salário mínimo. Então, ela paga aluguel de uma casinha de placa, água, luz, faz a comprinha do mês, acabou. Então, eu fiquei olhando para essa senhora, falei, meu Deus, como é que uma pessoa assim vive, não é? Porque ela não tem o que nós temos. Essa senhora não vai fim de semana comer uma pizza, ela não vai tomar um sorvete, ela não faz um passeio, a vida dela é trabalhar e cuidar dos filhos. Sete da manhã, seis da tarde, chega em casa, banha nas crianças, janta, roupa, não sei o que, no outro dia, tudo de novo. E vai, e vai. E agora, ela nos procurou, ela está com câncer. Então, quando eu ouvi, eu falei assim, meu Deus, parece que tudo vem, como que essa família, que sofrimento, que luta? E vem aquela pergunta que quase sempre nós fazemos, por que Deus permite isso? Sabe por que Deus permite isso? Porque ele é misericordioso. Então, espíritos como Anacleta, retornam nessas situações, nesse grupo de espíritos, todos vinculados, a fim de se redimirem do passado. Então, não é que Deus quer que as pessoas renasçam na Terra nessas situações, nessas situações de luta, de dor, de sofrimento. Só que são situações necessárias. E Deus, como é misericordioso, permite o sofrimento para que essas almas possam se redimir. Não tem outro caminho. A experiência nos diz, se Anacleta retornasse e fosse novamente uma senhora rica, se essas crianças viessem todas saudáveis, o que será que iria acontecer com eles? Iriam incidir nos mesmos erros. Então, agora, a vida tem que tirar isso deles. Eles vêm com as consequências dos erros, a vida vai tirar o que tinham, eles vão aprender na dor, na enfermidade, nessa vida difícil, vão aprender o que precisam aprender com a vida. E Deus, porque é amor, permite essa situação. Mas dali, desse mal todo, sai um bem. Essas almas se renovam, crescem, deixam o passado de erros e passam a ter uma compreensão mais ampla da vida. Então, um caso muito interessante. E o último caso é a reencarnação do Sergismundo, mais conhecida de todos, não é? O Alexandre e o Herculano estão trabalhando na reencarnação de Sergismundo. Sergismundo, numa encarnação anterior, ele teve um problema muito sério. Veja só a história desse espírito. Numa encarnação anterior, o Sergismundo morava numa cidade muito pequena e ele tinha um amigo chamado Adelino que morava numa cidade maior. Como a vida na cidade pequena estava difícil, ele escreveu para o amigo dizendo que estava pensando em mudar porque a cidade grande iria lhe oferecer mais condições. O Adelino disse que sim e que ele iria ajudá-lo, que ele viesse, que ele ia apoiá-lo, até ele arrumar um trabalho, que ele iria mudar de vida. O Sergismundo então foi para a cidade grande, fez contato com Adelino, se estabeleceu, começou a procurar trabalho, mas num desses encontros com Adelino, o Adelino veio com a noiva. Quando Sergismundo bateu o olho na Raquel, foi paixão à primeira vista. e ele disse assim, não, é essa a mulher da minha vida, não vivo sem ela, eu quero a Raquel, eu vou ficar com a Raquel, mas o que fazer? Ele chegou atrasado, não é, gente? O destino já estava fazendo outras tramas, o que seria correto? O Sergismundo teria que dizer assim, não, eu não posso, eu vou sofrer, mas eu tenho que engolir esse amor, essa paixão, não vou dar conta, então saio da cidade, eu vou embora, porque vai ser uma tragédia, eu não tenho direito de fazer isso com meu amigo, só que o Sergismundo deixou a paixão falar mais alto, e ele foi ficando cego, eu amo a Raquel, eu amo a Raquel, e ele tentou se insinuar, e a Raquel, que era vaidosa também, deu um ladinho, não é, sim, muito sutilmente, e ele percebeu, não, olha lá, ela correspondeu, se não fosse o noivo, ela ficaria comigo, o problema é o Adelino, aí nasceu uma ideia na cabeça dele, eu não vou perder a felicidade, eu tenho que lutar pela felicidade, e a felicidade, a Raquel, eu quero a Raquel, nem que para isso, eu tenha que tirar do caminho o Adelino, e aí ele começou a tramar, a tramar, e assassinou o amigo, criou uma situação tão interessante, que todos pensaram, que havia sido um suicídio, mas a Raquel desconfiou, e foi conversar com ele, os dois brigaram, resultado, não ficaram junto, os dois desencarnaram em situação penosa, no mundo espiritual, Adelino com ódio, perseguidor, implacável, Sejismundo sofreu muito, até que Alexandre intercedeu, renasceram na terra, Raquel e Adelino, vão se conhecer outra vez, vão se casar, e agora, o Sejismundo precisa renascer, adivinha onde esse menino vai aparecer, filho de Raquel e Adelino, veja como a reencarnação é precisa, gente, como Deus faz tudo certo, e vem na condição de filho, hein, porque se vir primo, vizinho, não dá, é filho, para não ter perigo, é filho, agora, eles estão enfrentando dificuldade no processo de reencarnação, porque o Adelino, inconscientemente, o Adelino não aceita a presença de Sejismundo, no processo da reencarnação, até que eles conseguem, aí eu fico pensando, como é que vai ser essa família aqui na terra? está lá o Adelino, a Raquel, ele já tem um filho, nasce agora o segundo, que é o Sejismundo, o Adelino vai pegar no colo aquele bebezão lindo, vai falar, olha que coisa linda, é a cara do pai, o queixo é igualzinho meu, olha aqui, e vai começar a amar aquele pequenininho, agora, se ele lembrasse quem era o danado, ele ia amar assim, gente? Não, o homem que tirou a minha vida, que destruiu minha felicidade, mas há a bênção do esquecimento do passado, então o inimigo volta na condição de filho, e os laços consanguíneos são fortes, e ele começa a aprender a amar, mas, existe o desafio ainda da convivência, e quando o Sejismundinho, olha que nome lindo para pôr num filho, né? quando o Sejismundinho crescer, como é que vai ser a relação dele com os pais? Ele vai amar a mãe, e o pai vai ficar meio, né? Tudo ele vai ter briga com o pai, tudo ele vai implicar com o pai, porque ele, inconscientemente, ele sabe que é o rival, ele vai ter aquela, e o pai vai ter pelo filho, embora ame o filho, vai ter uma certa reserva, esse menino, não sei não, isso vai aprontar comigo ainda nessa vida, esse menino vai me dar trabalho, e a mãe vai ser a protetora, e ele vai ter afinidade só com a mãe, se não tiver a educação, a compreensão familiar, e todos trabalharem, dessa luta, pode ainda sair uma outra tragédia, desentendimento, briga de pai, mãe, filho, envolvendo tudo isso na luta da convivência, mas se tiverem entendimento, religião que os apoie, culto do evangelho no lar, visão, eles vão brigar, vai ser difícil, mas sempre vão reatar, vão lutar, e juntos, vão sair daqui vitoriosos, inimigos do passado, agora, pelos laços da reencarnação, transformados em espíritos afins, amigos, companheiros, então vejamos, meus irmãos, como nós precisamos aproveitar a bênção da reencarnação, sobretudo, no campo familiar, na convivência com aqueles que estão sempre conosco, nós temos o corpo que precisamos ter, nascemos no lugar que precisaríamos nascer, temos a família que necessitamos ter, tudo está certo, ah, mas eu tenho isso, eu tenho essa luta, eu tenho, é que nós esquecemos o passado, nós não lembramos o que ocasionou tudo isso no presente, então é preciso agora aceitação, compreensão, trabalhar no sentido de harmonizar, porque só assim nós saímos vitoriosos da reencarnação, para finalizar as nossas considerações, breve estudo sobre reencarnação, nós vamos encerrar com essa página do Cornélio Pires pelo Chico Xavier, intitulado Parentesco e Reencarnação, veja o que o espírito escreve, como isso tudo tem a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia, então veja só, o mundo lembra um teatro, cuja função nunca cessa, toda casa lembra um palco, cada família é uma peça, o espetáculo é de todos, a prova é parte comum, mas proveito e aprendizado são coisas de cada um, antes do berço rogamos a luta que nos apraz, depois muito comumente buscamos voltar atrás, requisitamos em prece inimigos por parentes e ao revê-los ombro a ombro reclamamos descontentes, às vezes a filha ingrata é aquela jovem sofrida que abandonamos a rua nos prazeres de outra vida, filho criando problema, tristeza, mágoa, perigo, adversário de outrora cobrando débito andigo noras cruéis genros brutos pai tirânico e violento são contas do crediário resgatado a sofrimento rusgas brigas e desgostos espinheirais do passado pagamento a prestações de culpas por atacado nossos erros de outras eras ódio inveja tentação retornam pela família na lei da reencarnação quem amou quem deu de si sobe de altura e lugar quem fez sofrer vem sofrer quem bateu vem apanhar quem dos outros fez capacho cria resgate severo quem foge ao próprio dever vem de novo a estaca zero parentela é escola santa sempre que a vemos daqui cada qual encontra em casa aquilo que fez de si então meus amigos vamos investir na família na convivência nesses laços que nós temos talvez não tenhamos condição ainda de sair dessa reencarnação como um espírito completista mas se nos esforçarmos possivelmente sairemos daqui com uma vitória e com um aprendizado maior que Deus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz obrigado a sua paz a sua paz agradeço Obrigada.